Chega de fotos vazadas, chega de suposições, eu sou aqui o Coloco Fla, que vocês vão ver comigo de pertinho o novo manto 1-2023. Bora! Bora conferir então o manto sagrado 1-2023. Olha só como é que tá o novo manto 1-2023. Quais são as novidades desse manto já bem perceptivas? Primeiro, a coloração. Ela tem um tom vermelho brilhoso, o preto também muito brilhoso. Assim como o CRF e o Adidas, ele era um branco, um prateado bem brilhoso, reflete bastante. Adidas esse que veio com a nova logo, o novo formato, que já teve aquele estilo de flor, antigamente com escrita Adidas, hoje só as três lísticas. Básico e muito bonito. Novidade também são as listras nos ombros, porque é a primeira vez na história do Flamengo, o manto 1-2023 tem uma listra branca nos ombros. Ao decorrer do manto, a gente percebe que temos sobreposições dos detalhes principais desse manto. No preto, temos sobreposições de listras cinzas e no vermelho, outro tom um pouco mais escuro também do vermelho. Esse manto aqui é um exemplo com patrocínios. Tem aqui o PixBet e o BRB. Nas costas também tem, mas mostra como é que fica um manto igual o do jogador. Esse tecido aqui tem característica e a tecnologia Airage, um tecido respirável que se adapta ao corpo do atleta. Uma novidade é o abaloado aqui na parte de baixo do manto. Normalmente, uma característica que vem no tecido na tecnologia Airage, que é o tecido de jogo, também veio no modelo torcedor. Aqui, na lateral, temos uma listra preta, uma característica que também chama muita atenção e destaca. O manto não podia ser de outro jogador, né? Tem que ser o camisa 10 da Gabi. O Gabi número 10. Essa nova numeração tem um formato completamente diferente e também uma escrita aqui, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Um detalhe em marca da água. Interessante também que, na parte de trás, a gente percebe um corte diferente. Lembra muito o manto 2, 2020, que também era muito bonito. Então, daqui na ação, o novo manto, 2023 do Mengão. Um manto que vai ser estriado na Supercopa, também vai jogar a Recopa e, possivelmente, o manto do Rio Campeonato Mundial. E, possivelmente, o manto do Rio Campeonato Mundial. Gostou de conhecer de pertinho o novo manto sagrado? Se você gosta desse formato de vídeo e quer mandar para algum amigo que também tem que ver de pertinho esse novo manto, manda para ele, se inscreve aqui no canal e deixe de gostar. Hoje eu fico por aqui. Saudações, rubro negros. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante. Queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações, rubro negras.